Tá conhecendo alguém? O segredo é fazer isso. Eu sou Thelma Buquerque, especialista em relacionamento e conquistas. Se você é novata, seja bem-vinda, aproveita, se inscreva e faça parte da minha família. Tenho certeza que você ficou curiosa, né? Meninas, assista o meu vídeo até o final que eu vou te dar dicas importantíssimas de como você deve agir pra quando você conhecer uma pessoa, pra você não fazer nada de errado, pelo amor de Deus. Bora lá! A primeira coisa que você precisa fazer quando você conhecer alguém é a seguinte situação. Você saiu com aquele cara gato maravilhoso, cheiroso, gostoso, enfim, tuduoso, você vai fazer o seguinte, você vai ficar com ele, vai curtir aqueles momentos agradáveis com ele, você vai fazer tudo que você tiver vontade de fazer num momento ali com ele, sem consciência pesada, porque quando a gente faz alguma coisa com consciência pesada, a gente não está fazendo com livre e espontânea vontade, então você precisa estar solta, você precisa estar querendo fazer tudo que você tiver que fazer com ele naquele momento, porque eu não preciso ser explícita aqui e ficar falando tudo o que é, né? Então assim, saiu, ficou, gostou do cara. O que você vai fazer após isso? Pelo amor de Deus, não estou aqui falando pra você pegar geral, mas é o seguinte, você não pode fechar as portas da tua vida pra novos relacionamentos, você não pode fechar a sua porta de encontrar uma nova oportunidade, de conhecer outras pessoas, porque o que acontece quando a gente encontra com alguém, quando a gente fica com um homem, o que a gente vai lá e faz, fecha as portas e você acaba se apaixonando, você acaba criando muito vínculo dentro de você em relação àquela outra pessoa que você está ficando. E quando você dá oportunidade pra novas pessoas entrarem na sua vida, você não vai se entregar facilmente pra aquele cara, você não vai demonstrar pra ele que ele já te conquistou. Então assim, saia e conheça outras pessoas, tá? E a segunda coisa que já, incluso nessa primeira que eu acabei de falar, é a seguinte, não se apaixona, pelo amor de Deus, vocês têm aquela mania, nós temos aquela mania de ficar com o cara uma vez e já chegar em casa, meu Deus do céu, aquele homem é o homem da minha vida, eu preciso ficar com ele. Gente, aí vocês começam a ficar analisando entre vocês dois a compatibilidade que vocês dois têm. A maioria das vezes o homem já conhece um pouco de você e começa a falar as coisas pra te agradar, só pra te conquistar. Daí ele começa a falar que ele gosta de música sertaneja, ele começa a falar que ele odeia tal coisa, as coisas, as mesmas coisas que você não gosta. Daí você fica assim, não, esse chume é pra mim, eu preciso ficar com ele. Não existe essa coisa de, deixa o chume é pra mim, não existe essa necessidade, essa vontade de querer só essa pessoa, pelo amor de Deus, não faça isso com você. Por isso que eu falei agora há pouco que você precisa conhecer novas pessoas, que você precisa dar espaço, abrir um pouco a sua vida amorosa, pra que você encontre outra pessoa, pra que você não se irruda facilmente, até mesmo antes mesmo de você ter certeza que aquela pessoa está na mesma vibe que você, porque não adianta você se apaixonar por alguém que não te quer, não adianta você entregar seu coração, falar assim, ó, pega aqui, e aquela pessoa não está afim de comprar aquele coração, a pessoa não está afim de pegar aquele coração, você só vai sofrer. Então assim, quando você abre espaço pra outras pessoas, você não vai sofrer, tenho certeza disso. Você sabia que a maioria dos homens, a maioria dos homens não, as pessoas que são sedutoras, tanto homens quanto as mulheres, o que que elas fazem? Qual a linha que eles usam pra não se apaixonar por alguém? A primeira coisa, a primeira não, o principal que eles fazem é o seguinte, digamos que hoje ele quer sair, quer dar uma namoradinha, quer dar uma relaxada, e só fica com uma pessoa. Aí ele vai mandar mensagem, vai ligar pra essa pessoa, e essa pessoa não vai poder ir naquele encontro. O que que ele vai fazer? O que que sobrou pra ele? A mão. Sobrou a mãozinha pra te dar um, pra fazer um carinhozinho nele. E não é isso que ele quer, ele não quer a mão dele, porque a mão dele ele tem o tempo todo, ele quer uma mulher, ou ela quer um homem. E quando, e ficando só com uma pessoa, a possibilidade dele, quando essa pessoa negou o encontro, zerou, ele não tem uma outra opção, como eu acabei de dizer, só a mão. E quando ele fica com mais de três pessoas, o que que acontece? Vai ligar pra fulana, a fulana não pode. Vai ligar pra ciclana, a ciclana tá meio assim, mas não tem certeza de que vai. Mas a terceira, a beltrana, não vai estar ocupada, vai estar disponível e vai ficar com ele. Daí, ele tem uma outra opção, ele tem alguém pra ele ficar. E quando ele faz isso, ele automaticamente também corta os vínculos de se apaixonar, de querer se envolver, porque ele tem três pessoas ali que ele tá ficando, tem três pessoas que são especiais na sua maneira, entendeu? Então, assim, vamos evitar de ficar só com uma pessoa, porque quando você fica só com uma pessoa, tenho certeza que você vai se apaixonar muito, muito, muito mais fácil, com um piscar de olhos, assim, você já tá apaixonada, erudida por aquele cara. Dê espaço pra outras pessoas novas na sua vida, tá bom? e pra finalizar, para dessa mania de sair com alguém e você já tá ali, quando você saiu com ele, você já tá fazendo planos futuros. Saiu com ele, você já tá imaginando a cor dos olhos dos teus filhos, você saiu com ele, você já tá imaginando a lua de mel, no frio, vocês dois agarradinhos. Gente, não é assim que funciona? Quando você encontra uma pessoa, você não pode ir com essa necessidade de querer ter um relacionamento sério, você não pode entrar nesse relacionamento e ficar com essa pessoa, já fazendo planos e se iludindo sozinha, porque só você tá sendo iludida, você mesmo que acaba, aí você pensa assim, ai, aquele cara me fez sofrer, infelizmente, não foi aquele cara que te fez sofrer, foi você que sofreu, foi você que abriu espaço pra esse sofrimento estar aí dentro de você agora, foi você que entrou num relacionamento, conheceu uma pessoa e já foi lá querendo ter filhos com o cara, então não tem essa necessidade de querer entrar num relacionamento e ficar ali já imaginando o cara como o pai dos seus filhos. Filhos é algo sério, filhos a gente não planeja com uma pessoa que a gente acabou de conhecer não, tá bom? Então assim, vai com calma, cuide desse teu coração pra você não sofrer, meu amor, pelo amor de Deus, é muito fácil a gente se iludir com qualquer pessoa, então assim, use isso tudo que eu falei a seu favor, preste atenção no que eu estou falando, porque é algo sério, não é coisinha assim pra falar uma balela, entendeu? Quando você dá espaço pra novas pessoas, quando você não se apaixona, quando você não cria expectativas, o teu relacionamento com esse cara, com essa pessoa que vocês estão se conhecendo, fica bem mais fácil de lidar, vai ficar bem mais leve, tanto pra ele quanto pra você, porque quando você está bem, você não vai ficar fazendo cobranças, você não vai ficar fazendo aquela pressão de imediato que a gente tem vontade de já colocar o cara na parede e falar o vai ou racha, né? Então assim, faça tudo isso que eu tenho certeza que o seu relacionamento terá grandes possibilidades de ir adiante e você ser muito feliz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste meu vídeo, eu sou a Nelma Buquerque, especialista em relacionamento e conquistas. Até o próximo vídeo, gurias! Amor e paz! Amor e paz!